Olá a todos, aqui é o Vitor do canal Mundo Astronômico, mais um review, dessa vez uma montagem, não junto com o telescópio, mas uma montagem para o telescópio. É uma montagem equatorial, que a gente pode colocar assim como se fosse uma EQ3, mais ou menos, mas ela é chamada de ExoNano, é uma montagem equatorial da Explorer Scientific, que está à venda no site telescópio com dois L's. Na minha opinião, é a montagem que você compra assim, separada, sem telescópio nenhum, com o melhor benefício para telescópios pequenos e para uma pessoa que não queira uma montagem motorizada. Então já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho, se você ainda não conhece meu livro Qual Telescópio Comprar, vai estar na descrição do vídeo, vários links onde você pode adquirir pelo site, pelo Amazon, e tem outras lojas que não vão estar no link também. Bem, essa aqui pessoal, é uma montagem equatorial, germânica, chamada da Explorer Scientific, chamada ExoNano, ele vem a cabeça e o tripé, tem montagens por aí que só vem um, a cabeça, que isso daqui, esse aqui já vem completo, todo com a bandeja de acessórios também, que é um pouco diferente, interessante essa bandeja. A bandeja, as pernas, são também 1.25 polegadas em aço ST1, é de aço, então é bem robusto esse telescópio, não, essa montagem, bem robusta, ela vai de no mínimo 64,74,77 centímetros até no máximo de 114,3 centímetros, então é bem versátil. E tem um payload grande, bora ver o payload, essa montagem tem um payload de 7 kg, você vai ver muitas montagens aí desse nível com um payload de 5 kg, aqui você tem 2 kg a mais, que você pode usar, que você pode usar um apocromático, um telescópio menosinho, ou até mesmo um 150 milímetros, que não supere 7 kg, e aí tudo isso, pelo preço bem baratinho, é uma montagem bem barata, em relação ao que ela te dá. O custo do benefício é bem alto, isso é verdade, muito alto o custo do benefício, ela custa 807,50 vista mais o frete, ou você pode dividir em 6 vezes no site do telescópio com 2 L's, por 850 reais. Eu não estou fazendo propaganda, porque o único site que vende esse aqui, é o site do telescópio com 2 L's. E foi isso pessoal, foi bem rápido esse vídeo, a gente falou sobre essa montagem, que é uma das melhores que você pode encontrar no mercado atualmente, eu já fiz outros vídeos que eu falo sobre ela, mas eu não falei aprofundadamente como nesse vídeo. E é isso pessoal, já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho, se você ainda não conhece o meu livro, Qual Telescope Comprar, é um livro bem legal, vai ter na descrição do vídeo o site da editora, é o site da Amazon, valeu pessoal, até o próximo vídeo, valeu!